Me dá a imagem do homem com duas tornozeleiras eletrônicas, por favor, Diógenes, isso é comum? Será que esse rapaz colocou as duas tornozeleiras porque ele queria pregar uma peça em alguém? Ou é comum? Eu nunca tinha visto alguém com duas tornozeleiras, você já viu? Passaia, cada dia a gente se surpreende mais aqui no programa, né? Eu nunca vi uma cena como essa, Passaia. E aí, ô Fábio? Passaia, esse homem é um gerente de uma academia, também é universitário, só que ele foi preso. E aí, quando ele foi preso, os policiais perceberam que ele não usava uma, mas sim duas tornozeleiras eletrônicas. Ele era monitorado por tornozeleiras eletrônicas de estados diferentes. Ele usava os dois equipamentos porque ele estava sendo monitorado pela justiça do Piauí por um crime e pela justiça do Maranhão por um outro crime. Como eu disse, ele é gerente de uma academia, tem 27 anos de idade e já era condenado pela justiça a 15 anos de prisão por roubo. Só que aí, dessa vez, ele e os comparsas teriam furtado chácaras com armas de fogo. A polícia, então, fez uma investigação, foi até lá, prendeu ele e quando ele foi preso, eles descobriram que esse homem estava usando essas duas tornozeleiras eletrônicas de estados diferentes. Uma do Piauí e uma do Maranhão. Essa história chega pra gente da cidade de Timon, no Maranhão, Passaia. É o bandido ostentando tornozeleira, Diego. Aí eu te pergunto, Passaia, o que a gente faz com um cara desse daí? Tem que tirar a tornozeleira e meter na cadeia. Não tem outro jeito. Deu a chance que o cara responda em liberdade com o tornozeleiro e o cara vai roubar de novo. É o fim da picada, Passaia. E falar uma coisa pra você. Pra mim, tá? Pra mim, é uma prova de que essas tornozeleiras, elas precisam ser revistas. Porque o cara tem duas. São duas secretarias de justiça diferentes, sabe? E mesmo com essas duas tornozeleiras, nenhuma delas impediu que o bandido voltasse a agir. Então para com isso, pelo amor de Deus. Ah, é porque tornozeleira eletrônica alivia o setor prisional. E quem foi que disse que o cidadão de bem quer que o setor prisional seja aliviado? Sabe por quê? Se for pra soltar bandido, eu não quero. Ladrão tem que ficar na cadeia.